eu cheguei aqui a trilha acabei de passar aí atolou ali e por aqui a trilha termina aqui entra por aqui e aqui é a recompensa que beleza aqui o meio de transporte e a recompensa beleza, que beleza olha o movimento da área com o vento olha lá olha aí olha aí